A remoção da bactéria do canal radicular por aspiração será apenas parcial. Durante a obturação, entretanto, tecido necrosado e bactéria estarão exprimidos e possivelmente empurrados através desses canais, resultando em fracasso. Este premolar indicado para extração por razões ortodônticas foi tratado experimentalmente como recomendamos. Após a medicação com hidróxido de cálcio por uma semana, um retalho foi levantado, uma biópsia da raiz vestibular foi tomada e o espécime foi processado histologicamente. O corte histológico mostra a presença de alguns canais laterais e ramificações apicais. O canal marcado no quadro demonstra o conteúdo tecidual de todos os outros. Na ramificação apical, encontramos tecido pulpar não inflamado com fibroblastos, numerosos vasos e nervos cortados transversalmente. Os espaços vazios são atefatos de técnica histológica. Considerações clínicas A presença de um tecido pulpar saudável nas ramificações demonstra que a instrumentação mecânica, utilizando hipoclorito de sódio a 1% e hidróxido de cálcio por uma semana, não removeu o tecido. Esse dente foi observado por um período mais longo. O segundo pré-molar inferior foi tratado de acordo com o método que recomendamos e extraído 8 anos depois, por causa de fratura da coroa que atingia a margem sub-gengival. O corte histológico demonstra a presença de um canal lateral no meio da raiz. Com o aumento de 400 vezes, verificamos que tecido pulpar vital aparece nesse canal. Este segundo pré-molar inferior apresentava sintomas devido a pulpite irreversível, causada por cárie profunda. Uma lesão lateral está presente no aspecto mesial do terço apical da raiz. O CRT foi estabelecido na constrição apical. A radiografia intermediária mostra material de obturação presente numa ramificação apical. Uma radiografia após 3 anos, tomada quando o dente foi extraído por razões ortodônticas, mostra um tratamento de sucesso, mas sem material na ramificação. O dente foi processado para exame histológico rotineiro, o qual confirmou a ramificação terminando a 2 mm do ápice. Um aumento de 400 vezes da área indicada pelo retângulo, demonstra que o cimento estava presente na ramificação misturado com tecido, no momento da extração, embora ele não tivesse aparecido na radiografia de 3 anos. Descrevendo-se de cima para baixo, próximo do cimento existe área de necrose, outra concentração de cimento com tecido fibroso entre eles e células inflamatórias. Existe tecido pulpar vital, sem inflamação, no canal principal onde não há cimento. O fragmento de tecido periapical, ligado ao ápice durante a extração, também não está inflamado. Comparando ambas as áreas, a diferença entre o tecido contendo cimento e o tecido não perturbado é evidente. Necrose e inflamação no lado esquerdo, tecido saudável no lado direito. A observação clínica mostra que a obturação de canais laterais não previne fracasso. Este incisivo central superior foi tratado há 4 anos, utilizando-se a técnica da guta persa aquecida. Havia dor espontânea e resposta positiva à palpação e percussão. A radiografia mostra um canal lateral com material de obturação extravasado no ligamento periodontal. O caso foi considerado como fracasso e uma psectomia foi realizada. Durante os procedimentos cirúrgicos, o canal lateral foi encontrado e desbastado. Foi realizada a obturação retrógrada. Uma radiografia após um ano mostra a cicatrização da lesão velha apical. O dente não apresentava sintomas e foi considerado sucesso de acordo com os critérios de Strindler. Este caso demonstra que a obturação de canais laterais não é um requisito para a cicatrização do tecido. Na primeira radiografia esquerda, o canal lateral está presente no teço apical, o aspecto mesial da raiz, contribuindo para a extensão da lesão periapical. Após duas semanas de hidróxido de cálcio, o canal foi obturado. Não houve extrusão de cimento através do canal durante a condensação lateral de guta persa. Uma radiografia tomada após dois anos mostra uma obturação homogênea e a completa cicatrização da lesão periapical. Conclusão. Tem sido demonstrado que qualquer técnica que resulta na extrusão de material através de canais laterais e ramificações causa destruição tecidual e inflamação. Se tecido necrosado e bactérias estiverem presentes no canal principal, serão empurrados para dentro e através dos canais laterais ou ramificações, podendo atingir o periodonto. Forçar material endodóntico nesses canais é um método inferior, tanto clínica quanto biologicamente.